Como é o nome da senhora? Abigail Penteado Quantos anos? Eu tenho 66 E o que levou a senhora a se apresentar nas ruas? Eu queria fazer trabalho de evangelização e levar o meu louvor para as pessoas ouvirem sobre Jesus, sobre a vinda de Cristo e tudo mais. E foi isso. Qual é o retorno das pessoas tocando aqui na Rua do Porto todo domingo? O retorno é que as pessoas param, ouvem, ficam felizes, alegam a alma e é assim. Aí eu me sinto feliz de fazer isso, porque as pessoas gostam. Oh meu Jesus amado, que liberta o pecador. Tanto que Ele nos amou Sua vida Ele nos deu Jesus veio ao mundo trazer a salvação A todos os que crê e aceita de coração Sustenta a sua vida, segura em suas mãos Estando ao lado dEle Já tem a salvação Os dias vão passando Jesus nos servirá Buscar um povo santo Buscar um povo santo Vamos nos preparar Levando a mensagem De amor, paz e perdão Que cura e liberta Que cura e liberta E te dá a salvação Oh meu Jesus amado Que liberta Que liberta o pecador Pra nos dar a salvação Sua vida Sua vida entregou E foi por nós Que Ele veio aqui nasceu Tanto que Ele nos amou Sua vida Ele nos deu E foi por nós Deus nos dá a salvação E fez A salvação Tanto que Ele nos deu Obrigado.